O Brasil está vazio Na tarde de domingo Olha o sambão Aqui é o país do futebol Pois é O Brasil está vazio Na tarde de domingo Olha o sambão Aqui é o país do futebol Fundo deste país Ao longo das avenidas Campos de terra e grama O Brasil só é futebol Noventa minutos De emoção e alegria Esqueça a casa e o trabalho A vida fica lá fora E tudo fica lá fora Inferno fica lá fora As dores ficam lá fora O Brasil está vazio O Brasil está vazio Na tarde de domingo Olha o sambão Aqui é o país do futebol O Brasil está vazio Na tarde de domingo Olha o sambão Aqui é o país do futebol Fundo deste país Fundo deste país Ao longo das avenidas O Brasil está vazio O Brasil está vazio Ele está vazio Na tarde de domingo Olha o sambão Aqui é o país do futebol O Brasil está vazio O Brasil está vazio A tarde de domino Aqui é o país do futebol C weniger O Brasil está vazio E o país do fã É o país do futebol Obrigado.